O Elisa, você conheceu o Menino Doce? É rápido, viu Alex? Rápido, senão já é problema. Vai, vai, rapidinho, por favor. Muito bem, aí Alex. É bom que antes de ser despedido a pessoa sempre faz uma coisa legal. Agora, tapa pra eles não verem, né Ju? É. Tapa o cachorro, porque eles não sabem o que que fica, o que. E pra não entrar mosca. E pra não entrar mosca. Você tinha que idade quando conheceu o Menino Doce? 12 anos de idade. Aproximado então eu conheço ele há 23 anos. Comendo o cachorro e brigando com ele muito. Por que você briga, pai? Porque ele chegava na rua vendendo doce, levava o doce pras crianças. E ele tinha o hábito de chegar gritando o nome de todas as crianças. Ele anda cinco bairros, a pé. E ele sabe o nome de cada criança na rua. E qual o doce que cada criança, a preferência. Chegava na minha vez, chegava na rua, ele gritava o nome das meninas, o doce. Quando chegava na minha vez, Elisa, eu não trouxe o seu abacaxi com coco. Eu ficava com muita raiva. Eu brigava com ele, eu chorava. Mas eu não deixava de comer, comia um pé de moleque. Mas por que ele não trazia o abacaxi com coco? Ele nunca me contou. Mas ele nunca aparecia com o meu abacaxi com coco. Eu esquecia. Logo o da Elisa, você esquecia. Logo eu, tá vendo? Mas já tem o nome, é abacaxi. Tá bom. Aí com o tempo, ele via que eu ficava triste na outra semana, ele gritava o nome das meninas. Eu não vou pro portão. Elisa, eu trouxe o seu abacaxi com coco. Eu, pra rua, comia o abacaxi com coco. Quer dizer, você só comia o abacaxi com coco? Ah, quando eu não tinha, era pé de moleque. Mas é só o abacaxi com coco. Qual, que nome de meninas você gritava assim? Deixa eu ver. Como é que você anuncia os doces? Como é que você faz? Júlia. Mas é um grito, não tem um grito? Olha o doce, olha... Não, mas quando eu chegava, quando eu parava lá na rua, eu já chegava. Até mudei o modo de gritar. Hoje eu vou falar o modo que eu falava. Esse mais novo. Aí eu chegava falando. Oh, menino doce! E eu quero dinheiro! Direto. Isso eu falava, não. Eu não falo direto. Eu quero dinheiro! O dinheiro é doces, não. O dinheiro é meu. Você falava... E antes, como é que você cantava? Não falava, não falo. Como é que é antes? Hoje eu só falo diferente. Eu já desço gritando. Eu quero dinheiro! Não fala nem mais de estar com o doce, você quer o dinheiro. Não, 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 não. Eu só falo o dinheiro. Eu quero dinheiro. O dinheiro é meu. Agora, próxima vez, você pode fazer o seguinte. Nem leva mais o doce, nem a caixa, que é muito pesado. Só vai pra rua, dizendo. Cadê meu dinheiro? Eu quero dinheiro! O dinheiro é meu. Eles vão olhar, não vêem o calcaxote, nem... Como é que eles vão fazer? Cadê? Você quer dinheiro, né? Cadê? Como é que você... Mas antes não chamavam doce de menino? Era doce... Eu ficava doce de menino? Era doce de menino, mas quando os meninos... A mãe deles, ele falou com ele. Ó, ele faz doce de menino. Como é... Onde é que você faz... Quem é que faz os doces? Como é que era o seu dia a dia? Você acordava e ia pegar onde esses doces? Levantava de manhã, ali pras oito horas, e ia embora pra fábrica. Ainda faz isso? Até hoje. Que idade você tá? Desculpa a minha descrição. Quantos anos você tá? Não, eu tô novo. 75 anos. Tá um gatinho. É, tô... Tá menos, né? Tá um garoto. Aí você vai pra onde? Pra fábrica? Vou pra fábrica. E pega quantos doces? Ah, tem vezes que eu pego lá 100 doces, 150. Nesse aqui, ó. Nesse aqui. E você come um doce aí? Não, de vez em quando eu quebro. Quebro o quê? É, eu quebro um doce, que não tem dentro também. É, o que eu tô falando é verdade. Mas você come mais ou vende mais? Eu vendo mais. É, se fosse eu, era o contrário. Só sobrava cocada. Somente a cocada. Mas você diz que não gosta de cocada, mas você come com abacaxi, cocada de abacaxi, não é isso? Não, abacaxi com coco. Mas quantas... E não, qual é a diferença? Não, porque tem a cocada, ele faz uma cocada com leite condensado que as crianças adoram. Na rua, a preferência é cocada, cajuzinho. Outra coisa que eu não como, de jeito nenhum, cajuzinho. O cajuzinho, né? Não, não como. É só o abacaxi com coco. Então a minha briga com ele era por causa do abacaxi com coco. Mas o abacaxi com coco leva coco. Não, o coco eu gosto. Mas o coco, aquela serragem do coco, parece que você tá comendo pó de circo. Pode... Ela, ela... Você vai mastigando, ele vai só aumentando na sua boca. Você mastiga, joga com um lado, joga por outro, e vai aumentando, aumentando. Aí eu não consigo comer. O que? O coco? Não sei explicar. É igual o doce de leite. Ah, mas doce de leite é gostoso. Nossa, ele aumenta na minha boca, eu não consigo comer também não. Aumenta na sua... Essa sua boca é preciosa. Não, eu gosto de coco verde, gosto de leite de coco na comida. Agora, o coco, aquela serragem, me dá muita aflição. É como pipoca. Pipoca é tão gostoso. Quando você come a primeira bocada, depois ela gruda na boca toda. Você come uma pipoca, ou um punhado, aí depois você fica... É verdade. Aí você é cocado. Cocado é a mesma coisa. É igual o cajuzinho. O cajuzinho, eu não tenho nada contra. É igual o de coca, ele gruda. O nada, ele cresce. Eu já vi. Jô, você sabe como é que chama esse doce aqui? É pé de moleque. Não. Não? Viagra de pobre. Viagra de pobre. É, eu grito lá pro todo lado. Ó, tem viagra de pobre? Eu falo que tem. É isso aqui. E sabe um monte de gente? Você vai matar os velhos da rua. Pode se entupir com o pé de moleque? Não, porque isso aqui é viagra de pobre. Olha só. É melhor do que comprar viagra. É, mas não sei. Você tá me tentando, mas eu não sei. Não, não. Então eu vou voltar. Gente, olha só. Tá muito boa a conversa. Ah, também gostei. Eu conversei aqui com o meu amigo Menino Doce. E também com a Elisa, que teve essa ideia maravilhosa de nos mandar um e-mail falando do Menino Doce. Muito obrigado. Dá um beijoquinha aqui. Beijinho. Obrigado. Isso. Beijinho. Cuidado com essa boca. Dá um beijo aqui. E ele mandou embora. Quase. Quase. Daqui a pouco a gente volta.